Olá, como um software predial interpreta na prática cargas de vento? Muitos geros imaginam que ele considera perfeitamente. O modelo do software vai olhar como é a estrutura e vai criar um modelo baseado em como é a estrutura. Não é o caso. O principal erro de gerou novo é acreditar que o software entende a estrutura e consegue interpretar o que foi lançado e criar o modelo correto de cálculo sempre. O que não é o caso. A realidade é que softwares prediais como EBRIC, TQS, CPKAD e até as softwares gerais, a depender de como eles são modelados, como a estrutura é feita, como as cargas são modeladas, possuem muitas simplificações que em casos usuais não geram problemas, mas em alguns casos, ainda mais arquitetônicos arrojados, ainda mais obras complexas, o resultado sai totalmente fora da realidade. Então, isso que eu quero abordar aqui hoje é todas as questões de como ele modela e quais casos que isso gera problemas. Como eu falei, muitas vezes não gera, mas algumas vezes gera problema grave. Então, quais as principais simplificações que eu vou abordar hoje? Tem outras, tem algumas outras, mas o crítico mesmo é aqui. O primeiro, a primeira simplificação é que a estrutura possui diafragma rígido em todos os pavimentos. E mesmo nos pavimentos onde, por algum motivo, só desativa a diafragma, um pavimento que não tem a laje, daí tem que entender que não vai ter comportamento como laje, ou ter uma laje muito compacta, ele ainda vai considerar cargas distribuídas por rigidez. Dois, a carga de vento é aplicada diretamente no diafragma rígido, baseado na área de influência de cada pavimento. Três, as deformações ocorrem totalmente na superestrutura, que não é o caso também. Quatro, a largura da obra é a largura da laje. Novamente, muitas vezes está correto, mas nem sempre. E cinco, apenas a fundação recebe forças horizontais. O que também, geralmente, é verdade, mas nem sempre. Entendido? Então, aqui eu criei alguns modelos, só vou abrir aqui meus modelos, mas eu criei alguns modelos de erros. Quando que esses erros podem ser brutais? E claro, podem acontecer outras questões, mas um exemplo. Ok? Então, vamos lá. Eu desenhei alguns prédios totalmente simplificados, só para entender o conceito. Ah, mas um arquitetônico real não vai ser assim. Não é para demonstrar o arquitetônico real, é para demonstrar o conceito. Então, aqui eu tenho dois prédios, beleza? Onde, no prédio da esquerda, eu tenho uma laje totalmente retangular, o núcleo de rígido central e tudo mais. E isso aqui é um modelo perfeito, porque eu falo perfeitamente no modelo de diafragma rígido, porque realmente o diafragma é rígido, ele não tem pontos frágeis, ele tem uma seção constante, então ele funciona adequadamente. Aqui eu tenho um outro caso, onde o primeiro problema que a gente vai ter aqui é o seguinte. Essa planta aqui, ela tem um buraco, é separado em dois. Difícil, isso vai ter exatamente assim, mas muitas vezes vai ter um prédio com formato de I ou similar, mas pode acontecer alguma coisa assim também. No caso, tem um corredor aqui, pode acontecer alguma coisa assim. Ou uma coisa similar, mas entenda o conceito aqui. Mas vamos lá então, o erro que a gente está falando aqui é diafragma rígido. Diafragma rígido, lembrando, o que é? É a ideia de que a laje tem uma deformação horizontal zero. Essa que é a questão. Aqui, se você aplicar uma carga em um ponto da laje, ele vai se distribuir por todos os pilares, ou todos os apoios, tecnicamente. Na esquerda do dedo perfeito, direita 2, problemas graços. O primeiro é a laje separada em duas. Olha a planta aqui, tem uma laje da esquerda, tem outra laje da direita, tem esse pequeno corredor que entra em contato, mas dificilmente esse corredor aqui vai conseguir transmitir uma carga de vento do prédio inteiro nesse espaço. Então, a questão é que o mecanismo de contraventamento, o núcleo rígido, aqui nesse caso, está só de um lado, já nos forços pesados fora do plano. Então, quando esse lado deforma, vai já ter muita flexão fora do plano na laje. Alguns softwares consideram isso, tipo, TQS, modelos mais novos, consideram, mas, e bem, TQS e SPCAD nem consideram isso. E, além disso, tem o problema que não vou transmitir cargas adequadamente. Mas, isso aqui, se usar o TQS, o segundo problema não estaria ok. Aqui é o quê? Porque, aqui, foi modelado aquela ideia, né, de, ah, eu vou ter uma platibanda, então ela vai ter pilares. Não, a platibanda tem pilaretes, é só tudo diferente. Mas, a questão é, o engenheiro foi lá, modelou os pilares da obra com pilaretes da platibanda, o que é tudo fora da realidade mesmo. A platibanda é executada assim, é uma maluquice completa. Mas, a questão é, além dos pilares, tem um núcleo rígido do outro lado, inclusive, o núcleo rígido aqui, ó, ele é um pouquinho mais alto que a obra, tá, digamos, aqui tem um reservatório e tudo mais, ok, tá, mais alto que os pilares aqui, tá, mas aqui tem um reservatório, por exemplo, tá, e provavelmente vai ter um nível do topo desses pilares e outro nível do topo desse reservatório. Qual o problema aqui? O problema é o seguinte, mesmo que eu não tenha diafragma rígida aqui, mesmo que a gente considere só os pilares ali, o problema é que, quando modelado a estrutura como um todo, vai ser considerar, lá na cobertura, nível da cobertura, que a carga de vento se aplica pela rigidez de cada pilar, ok? Então, se o pilar tem 5% da rigidez do pavimento, ele vai pegar 5% da carga, só que como tem um núcleo rígido, ele vai ter 80, 90% da rigidez do pavimento, então, o que vai acontecer aqui na prática, esses pilares aqui estão modelados, só para gerar um 3D bonitinho, porque a carga magicamente vai toda para o núcleo rígido. Então, a carga que acerta a platibanda, não acerta a platibanda nesse modelo. Ah, mas o 3D está bonitinho, sim, mas a carga acerta a região aqui do núcleo rígido, basicamente só ela, porque é ali que está a rigidez total da obra, entendido? Então, ele vai imaginar que quase toda a carga acerta a peso do núcleo rígido e não a platibanda. Inclusive, ele não vai considerar, para a verificação dos pilares, a flexão local gerada pela platibanda, por quê? Porque ele não é feito para isso, ele é feito para calcular prédios, ok? Então, essa é a primeira questão, esses pilares aqui vão estar o resultado totalmente fora da realidade, a platibanda, sim, totalmente fora da realidade, mas esse é o primeiro conceito. Próximo, carga no diafragma. Efeitos locais de flexão de vento em pilares pode ser ignorado. Então, quando eu penso que o vento vai bater na fachada, como todo o meu prédio, ok, eu vou ter uma alvenaria de fachada, essa alvenaria vai se apoiar nos pilares e na laje. A flexão, digamos que ela apoiar nos pilares, ela manda carga para os pilares e sofre uma flexão local pelos pilares. O que a NBR 1018 fala é que, quando a ação de vento for inferior a 30% do desapromo, considera somente o desapromo, o que é o caso aqui. 99% das vezes em um prédio, o desapromo gerado pela flexão local do vento é muito baixo em um pilar, porque é uma peça robusta, uma altura pequena, carga que sai elevada, o efeito é muito menor, ok? Mas, vamos considerar essa estrutura aqui ao lado. Então, aqui eu tenho um prédio similar ao anterior, vou até demonstrar ele no 3D, mas é esse prédio aqui, esse terceiro prédio aqui, beleza? E o que acontece aqui? Acontece que ele tem um buraco, isso aqui é duplex, alguma coisa, que vai ser um pé de jeito duplo, e nós temos dois pilares, o crítico é esse aqui, o crítico é esse pilar aqui. Esse pilar aqui de fachada de pé de jeito duplo, esse aqui também precisa considerar, mas o crítico vai ser esse, provavelmente. O que é que tem de problema esse pilar aqui? Vamos considerar que nessa região tem um fechamento, não vai ser um buraco que vai ter um fechamento ali, talvez seja uma fachada de vidro ou uma ovelharia, não importa o que tem de fechamento ali, vai acertar, o vento vai acertar esse fechamento. E esse fechamento vai se escorar tanto nas lajes quanto nos pilares, que é viga de cobertura também. Mas a questão é, como ele é muito mais alto que largo, quase toda a carga vai vir para os pilares. Então eu vou ter uma pilar com a carga leve, tecnicamente, porque ele está se perdendo só uma laje, só a laje de cobertura, que é a laje mais leve da obra, tecnicamente, em 90% dos casos. E ele vai estar a carga de vento horizontal pesada, porque ele tem um pé de jeito duplo, ele é um vão alto vertical, quando o vento bate, ele gera uma flexão horizontal, então o vão é na vertical. Mas a questão é, como a carga é imaginada sendo aplicada no diafragma rígido, onde, em quais pilares, a carga desse pavimento aqui, vamos voltar para cá, mas quando eu penso, esse pavimento aqui, essa região aqui do prédio, onde que a carga é aplicada no modelo? Nessa laje aqui, ok? Então a carga que, na verdade, acerta esse pilar, é modelada como se você acertasse outros pilares, mas não esse, esse aqui é totalmente ignorado, o que geralmente não seria um problema grave, mas para essa flexão local, é justamente por causa do pé de jeito duplo. Entendido essa questão? Pois é, tá? Que tem a flexão pesada gerada pela carga de vento, são modeladas como se não tivesse influência nenhuma à carga de vento, ok? Então, o modelo desses pé de jeito duplo de pilares de carga gravitacional baixa, isso é totalmente errado, tá? Mas quando que eu tenho um pé de jeito duplo de carga gravitacional baixa? Quase nunca. Quase, não? Nunca, não. Quase nunca. Pois é, às vezes acontece, e esses casos, essas simplificações que os softwares prediais ignoram sempre, não são válidas. Próximo, carga no diafragma novamente. Além do problema de flexão local de elementos estruturais, temos o diminuidamento dos elementos não... Não é que eles não são estruturais, eles não fazem parte do suporte da estrutura, eles não são eles que garantem que a estrutura fique em pé, mas eles têm que ser auto-portantes, eles têm que se suportar. Conforme a NBR 16868, vamos lembrar o que eu falei antes, né? O vento acerta a fachada toda, o vento não acerta os pilares apenas, ele acerta a fachada toda, né? E a NBR 16868, que é a nossa norma de alvenaria estrutural. Ah, mas não é alvenaria estrutural. Bom, a questão é, a NBR 16868 não fala só nos casos em que a obra for feita de alvenaria... Não. Ela fala o quê? Para projetos de painéis de alvenaria sobre a ação lateral fora do plano, os esforços podem ser calculados, como E2 e E5, que são itens do anexo E, da NBR 16868. Outros modelos com greve de alvenaria vão ser utilizados, desde que sejam feitas considerações de propriedade da alvenaria. Então, o que basicamente a NBR 16868 fala é o quê? Você tem uma parede, ela sofre cargas fora do plano. Ou seja, eu tenho uma parede, carga fora do plano, tipo vento. Até que isso vai valer também outros casos de forças laterais. Eu tenho uma piscina de alvenaria estrutural, vai valer igualmente isso aqui. Uma contenção de alvenaria estrutural vai valer igualmente isso aqui. Mas a questão é, uma fachada de uma obra vai valer igualmente isso aqui. Ou seja, na prática, a alvenaria de fachada que recebe cargas de vento deve ser dimensionada para resistir essas cargas. Não basta chamar ela de vivação e magicamente ela não vai entupir de fissuras. É muito comum você ver em algumas fachadas. Claro, pode ser feito do sol também, pode ser um reboco mal feito, tem várias outras questões, mas muita fissuração. Na fachada de paredes finas principalmente. Por quê? Deformação gerada por flexão local. Isso exige um dimensionamento separado. E não é um erro do software que não verifica isso. Assim como não é erro do software estrutural no dimensionar a fiação elétrica. É só uma coisa que ele não faz. Mas é um erro do projetista que se limita a fazer apenas um modelo de software. Você vê, muitas vezes, em projetos, onde se considera alvenaria de diversão de 9 cm. Por quê? Porque alvenaria de 9 cm é a mais leve, então vou considerar a mais leve e pronto. Ignora que o IPT é totalmente contra a ideia do IPT no Manual de Boas Práticas. Ele nem permite fachada de 9 cm. Se for considerar o diminuição com o NBR 17.8, também dificilmente você vai conseguir fazer atender com 9 cm. Mas, como chamam só de vedação, não se importa com as propriedades termoacústicas, nada. É só um peso que tem na parede. O que acontece é que uma parede de 9 cm, na prática, pode ser usada, mas ela pode ter problemas a longo prazo. Até porque se imagina que ela é só vedação, mas ela deveria ter uma verificação de se ela é capaz de suportar as forças horizontais. Mas vamos lá. Próxima questão. Então, deformações na supraestrutura. A NBR 1022, desde 2019, já dificultou isso, quando a gente fala de interação sólida e estrutura. Então, quando a gente pensa, o prédio deforma. O prédio deforma só da fundação para cima, o que não é o caso. Desde 2019, a NBR 1022 exige o quê? Em obras onde a deformabilidade das fundações pode influenciar a distribuição dos forços, tem que se estudar a interação sólida e estrutura. Ou seja, tem que considerar a deformação da fundação, interação sólida e estrutura. Sendo obrigatório em obras com mais 55 metros de altura. Tem alguns outros casos, mas se a gente falar prédios, o que vai ter é obras com mais 55 metros de altura ou obras muito esbeltas que também entrariam aqui. Mas dificílimo se vai ter um prédio com 5 metros de largura. Então, até a laje de cobertura do último piso habitável. Esse que é o critério que a gente tem da NBR 1022. Mas aqui, novamente, a gente está considerando o quê? Os elementos da estrutura global. Então, a gente vai pensar, o que a NBR 22 fala é que eu não posso, eu estou disfuncionando um prédio, 20 pavimentos. Eu não posso considerar que apenas o prédio deforma pelo vento. Não, eu tenho que pensar que quando o meu prédio deforma, ele gerar tensões, inclusive, gerar tensões na fundação, e essa fundação vai ter deformações. Ok? E o que vai acontecer nesse caso é que a deformação total vai ser a deformação do prédio, mais a deformação da fundação. Ok? Quando eu penso na deformação da estrutura, é isso. Mas a gente, então, considera elementos que não fazem parte da estrutura. Com flexão local de paredes. Ok, uma parede de um espessor adequado não seria problema, mas uma parede extremamente esbelta seria. Fachadas de vidro. Assim como efeitos em casos especiais, com uma piscina ou banheira dentro do apartamento. Inclusive, tem um vídeo antigo na internet. Balneira Camboriú, o vento balançando o prédio e a água da piscina balançando junto. Novamente, 99% das vezes não é um problema, mas se tornam obras complexas. Próximo. Largura da obra. Outra simplificação que geralmente faz sentido e fica dentro da segurança até por possíveis obstáculos em áreas abertas. Softures tem como reconfigurar isso, tem como ajustar, mas algumas coisas tem problemas ainda. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho três prédios que, digamos, os pilares são iguais, as lares são iguais, mas o formato dele é igual. Só que no prédio da esquerda eu tenho parede de fora a fora. No prédio da direita tem as sacadas ou balanços abertos. Então, aqui tem um balanço, não tem paredes aqui. E no terceiro, eu tenho parede do lado direito, mas eu não tenho do lado esquerdo. O que vai acontecer aqui? Se a gente pensar que a largura da obra é a largura da laje, obviamente, esses dois modelos aqui, os três modelos, são indivíduos são iguais. que não faz sentido. O técnico vai falar, vou trabalhar a favor da segurança e considero a largura total. Beleza, técnico, esses dois aqui teriam o mesmo modelo. Só que aqui é o problema. Aqui é o quê? Bom, o primeiro problema é que a fachada está excêntrica da ativa estrutura. O centro da obra está aqui, o centro da fachada está um pouco mais para a direita. O que só por isso, sem consideração de efeito vizinha assinada, já gera uma torção maior do que o normativo, que é o 0.075 ou 0.15 da NBR 1023. Mas, aqui eu tenho uma excentricidade do vento maior. Por quê? Porque eu tenho mais obstáculos na direita. E vai ter softwares que permitem você informar a largura efetiva da obra de cada pavimento, mas a excentricidade efetiva da obra muitas vezes não é configurada. Então, esses três modelos serão considerados iguais. Técnicamente, ele estaria a favor de segurança considerada simples assim, mas ele tem o problema da excentricidade que não vai estar exatamente a favor da segurança. Então, a questão é que essa é outra simplificação que muitas vezes não faz sentido. Agora, o mesmo erro ocorre em estruturas que têm o mesmo... Eu configurei a largura da sessão total da obra. Ok. Mas, e se o prédio ao invés de ser, digamos, reto aqui, ele tem uma platibanda aqui, uma outra platibanda, um fechamento aqui horizontal, ou seja, se eu tenho esses dois prédios aqui, esses dois prédios aqui, tecnicamente falando, esses dois prédios aqui vão ter a mesma largura de laje, vão ter a mesma altura de cada pavimento, mas tem a diferença dessa largura de alvenaria aqui. isso é o primeiro problema. O próximo problema é que ele é excêntrico. Alguns softwares modernos já haviam considerado isso, mas nem sempre. Ainda mais quando eu tenho a posição central dos pilares não coincidindo com a posição central da alvenaria, como é o caso aqui, onde eu tenho balanço para a direita e não tenho balanço para a esquerda. Beleza? Então, é outra simplificação que pode ou não gerar problemas, que é a questão mais de como é configurada a estrutura como um todo. Próximo. Apenas a fundação resiste cargas horizontais, o que realmente quase faz... Todos os prédios que a gente viu até agora fariam sentido, não o caso agora. Que é o quê? Que a gente imagina que o vento para de agir quando ele chega no subsolo. Então, a gente imagina que ele tem uma carga de vento aqui, está aqui nessa carga de vento. Beleza? Chegou, digamos, aqui no nível do subsolo, zerou. Realmente, onde tem solo ali não vai ter empuxo de vento. Mas, o problema é o seguinte, muitas vezes o modelo é feito a esquerda, onde eu tenho o empuxo de vento horizontal aqui e eu tenho as contenções do subsolo. Só que, esse é o comportamento da estrutura na prática? Não. Por quê? Porque, quando a minha estrutura sofre cargas horizontais, ela era deformada horizontalmente. O empuxo ativo ainda é o mesmo, só que, do lado direito aqui, se o spread está tentando tombar para a direita, ele está empurrando contra o solo. E aí, o empuxo que eu tenho não é mais o ativo, é o passivo ou o intermediário, dependendo da deformação. mas a questão é, não é apenas o empuxo ativo, tem o empuxo passivo trabalhando junto. Ou seja, parte da carga horizontal de vento é resistida pela contenção oposta à carga de vento. Quanto mais subsolos, maior a variação desses efeitos. Um prédio com um subsolo de diferença vai ser pequeno, dois subsolos vai começar a ser maior, três, quatro, cinco subsolos, cada vez pior, cada vez maior o empuxo passivo. Depende do caso se for um prédio com muitos subsolos, pode até nem chegar a forças horizontais do vento na fundação. Por quê? Porque subsolos absorvem essas forças horizontais. Por quê? Porque eles têm rigidez. Se o prédio tenta se apoiar neles deformando, ele não vai ter esse comportamento. Eu até criei um modelo aqui para demonstrar. Eu só vou demonstrar o mesmo modelo que eu estava aqui. É um modelo bem simples só para entender o conceito. Ah, mas Gilberto, mas de onde você tira a carga? Não importa qual carga for, o comportamento vai ser o mesmo. Ok? A questão aqui é o seguinte. Espera aí. Só vou abrir aqui agora, mas a questão aqui é o seguinte. Está aqui as duas hipóteses de carga que eu tinha mostrado. O mesmo modelo como um todo. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Quando eu analiso a estrutura com o vento e tudo mais, o que aconteceria seria o quê? O que aconteceria seria que, tecnicamente, aqui eu teria uma deformação, 4,5 milímetros. Digamos, ah, mas no meu prédio é outra coisa. Um exemplo. Aqui foi para 3,9. Por quê? Porque o empuxo passivo pode controlar muito mais. Deixa eu dizer, 4,5 para 3,9 é a diferença pequena. Só que lá no topo é 52 contra 49. Então, o 1 milímetro que eu teria a diferença aqui já vira 3 milímetros lá no topo. Isso é um exemplo. Pode ser mais, pode ser menos. Vai depender do comportamento global da estrutura, entendido? Mas esse é outro problema, outro erro que é considerado quando a gente imagina que o software criar um modelo perfeito. Não é o caso. Então, por questão final, entender como uma ferramenta que você utiliza funciona é o básico esperado de todo profissional. Um soldador tem que saber como uma máquina de soldo funciona. E um engenheiro que projeta estruturas deve saber como o seu software de projetos funciona. mas muitas vezes é negligenciado na engenharia de estruturas onde se imagina que softwares são capazes de entender e resolver problemas e não apenas resolver o modelo lançado nele. Que é isso que o software faz. Ele pega o modelo e resolve é construção de uma conta. Ele pega o modelo e só resolve. Baseado nos parâmetros que estão configurados nele. E vários erros padrões ocorrem no caminho de engenheiros. A maioria deles previsíveis. A maior parte dos erros tipo um erro extremamente comum é o armadilho de rigidez. Eu conheço muito engenheiro que começou projetando software começou a usar software muito cedo e comete o erro da armadilho de rigidez. A gente tem vídeo no canal sobre não vou aprofundar tanto mais aqui mas é um erro extremamente comum de acontecer. Se seguisse o procedimento que eu ensino não aconteceria realmente não aconteceria porque o procedimento impede isso acontecer mas a questão é se não tem um procedimento lógico acontece muitas vezes. Inclusive outros vários erros. a questão é a maioria deles são previsíveis e podem ser solucionados se o engenheiro souber tanto como a estrutura deve funcionar quanto verificar o modelo gerado. Geralmente aqui eu divulgo os meus cursos mas às vezes eu vou analisar eu vou divulgar o curso do professor Lucas Ramirez análise crítica de estruturas onde ele pega mais de 150 erros de projetos e demonstra esse erro acontece todo projetista vai ou quase todo projetista vai cair nesse mesmo erro por esse motivo e se ele fizesse isso não aconteceria problema. Ok? E tirando os meus cursos o curso do professor Lucas Ramirez é o único que eu confio planejamente tanto a capacidade técnica dele quanto já fiz o curso dele recomendo. Ok? E ele é um professor com vasta experiência ele trabalhou anos apenas revisando e corrigindo erros e projetos por isso ele tem esse catálogo de mais de 150 erros por quê? Porque a profissão dele foi revisar e analisar e conferir projetos de engenheiros na parte estrutural. Ok? O link do curso dele vai estar na descrição desse vídeo eu vou também postar isso aqui no Instagram então vou postar nos stories do Instagram também o link do curso dele. Ok? Lembrando uma coisa o professor Lucas Ramirez não é que nem os meus cursos que você pode acessar qualquer dia o meu site vai poder adquirir. Não! Talvez meus cursos não sejam assim para o resto da vida mas a questão é o professor Lucas Ramirez faz o lançamento ele lança uma turma ok? Fica alguns dias liberação de compra e depois sai ok? E daí no outro ano ele lança novamente beleza? Mas por enquanto se é isso link ali embaixo recomendo seriamente que você se faça o curso do professor Lucas Ramirez ok? E por enquanto seria isso até a próxima aula.